A roda e caminhos bombeiros gira, 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 gira A roda e caminhos bombeiros gira, gira, pela cidade A serena do caminho de bombeiro faz uauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau A escada do caminhão sobe, 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 a escada do caminhão sobe, 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 pela cidade. Vem cá, gatinho. Te peguei. A mangueira do caminhão faz ux, 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 a mangueira do caminhão faz ux, 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 pela cidade. O motorista do caminhão diz... Estou passando, estou passando, estou passando... O motorista do caminhão diz... Estou passando... Pela cidade... Bom trabalho, time! Uhul! Yeah! Pela cidade... Uhul! Pela cidade... Uhul! Uhul! E aí, Gigi, o que você está lendo? Estão lendo Cinco Macaquinhos Pulando na Cama. Eu amava esse livro quando éramos pequenos. Posso ler com você? Claro! Cinco macaquinhos pulando na cama. Um caiu e bateu a cabeça. Oh não! Gigi chamou o médico e o médico disse... Chega de macacos pulando na cama. Hahahaha! Quatro macaquinhos pulando na cama. Um caiu e bateu a cabeça. Ai, ai, ai! Gigi chamou o médico e o médico disse... Chega de macacos pulando na cama. Hahahaha! 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 Três macaquinhos pulando na cama. Um caiu e bateu a cabeça. Um caiu e bateu a cabeça. Ai, ai, ai! Gigi chamou o médico e o médico disse... Chega de macacos pulando na cama. Chega de macacos pulando na cama. Hahahaha! Gigi chamou o médico e o médico disse... Chega de macacos pulando na cama. Chega de macacos pulando na cama. Ele caiu e bateu a cabeça Ai, ai, que que chamou o médico? E o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama Mamãe, eu posso ir pra casa da Sara Depois da aula hoje Prometo que eu volto pra casa Na hora do jantar Mamãe, o que me diz? Queria dizer sim Mas com seu quarto assim Por favor Não, arrume seu quarto Antes de pedir Tá bom, mãe, entendi Mamãe, podemos brincar Lá no playground O dia está tão bonito hoje Vamos no balanço e brincar Na caixa de areia Mamãe, o que diz? Não podem ir Sozinhos, não Por favor, mamãe Não Eu vou levar vocês no playground Pra garantir que estão seguros Eba! Obrigada, mamãe Mamãe, eu quero um sorvete Posso comprar esse jogo Mamãe, quero um cachorrinho Posso dormir tarde Mamãe, podemos ir na festa de aniversário Essa noite às seis Limpamos nossos quartos e fizemos a tarefa Então, mamãe, tudo bem Sim! Eba! Obrigada, mãe! Ei, Huggy! Posso jogar bola com você? Não, tô de boa Não parece? Ó, eu só quero brincar sozinho Tá bom Mas antes eu vou te falar uma coisa Eu tenho biscoitos na minha bolsa Eu sei que você gosta Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Eu tenho giz de cera na minha caixa E vejo o que você precisa Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Eu gosto de balançar no balanço E sei que você gosta também Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Mesmo? Eu tenho um novo jogo de computador E sei que você quer jogar Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Tenho amigos pra te apresentar E livros pra te emprestar Tem razão, quero união Compartilhar faz bem Porque compartilhar é cuidar Compartilhar é amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Compartilhar é se importar Compartilhar é amar Compartilhar é se importar Compartilhar é amar Eu derramei suco de maçã Mamãe eu sinto muito A cozinha tá bagunçada Não se preocupe amorzinho Limparemos isso rapidinho Pra próxima vez seja mais cuidadoso Mas não precisa ficar choroso Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh, 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 oh Quebrei o vaso de flores Papai, sinto muito O quintal está uma bagunça Não se preocupe amorzinho Reparemos isso rapidinho Os vasos são substituíveis Mas não vou ser meu amor Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sujamos nossas roupas Kiki deve ter pisado E agora está uma bagunça Oh, 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 oh Nós vimos vocês no quintal Fazendo tortas com lama Então podem confessar Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo e sempre vou te amar E a cada dia eu te amo mais e mais Eu te amo e sempre vou te amar E a cada dia eu te amo mais e mais e mais Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar